Fala, investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Bradespar. Hoje é o quinto a gésimo terceiro vídeo aqui do canal, Scaneando Ações da Bolsa. A nossa série de vídeos que a gente está analisando, um a um, as mais de 400 ações da Bolsa. Então, esse vídeo tem certeza que vale o seu like, a sua inscrição aqui no canal, que está dando trabalho para caramba fazer todos esses vídeos. A gente quer terminar essa série de vídeos no máximo fevereiro. Então, tem ação para caramba para ser analisado. Vamos lá, pessoal, vamos falar de Bradespar. É uma ação que é uma holding, pessoal, uma holding que controla hoje as ações da Vale. Ela é comprada em ações da Vale, ela tem ações da Vale, com o intuito de receber dividendos ao longo do tempo. A empresa está aqui listada no nível 1 de governança corporativa, tem aí código de negociação BRAP4, que são as ações preferenciais, e BRAP3, que são as ações ordinárias. Fique muito atento que as ações ordinárias, as ações ordinárias, tem tag along de 100%. Já as preferenciais, que são as PNs, que dão a preferência no recebimento de dividendos, tem um tag along aí de apenas 80%. E o que eu acho engraçado, que as ordinárias, elas são mais baratas na Bolsa do que as preferenciais. Então, dá a preferência aí, se você for comprar, lembrando que isso aqui não é recomendação, a gente não recomenda, comprar aí ações ordinárias, que te dão direito a voto na empresa, e você recebe dividendos do mesmo jeito que os outros controladores, os outros acionistas. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos da empresa. Pessoal, essa empresa aqui, ela sempre pagou dividendos, ela sempre vem um histórico bom de distribuição de dividendos. Ela pagou em média nos anos 4%, 5% de dividendos, aqui chegou a pagar 35% de dividendos. Então, é uma empresa que vem de um longo histórico de distribuição de dividendos. Lógico que aqui no ano de 2021, com o lucro que a Vale deu, que eles nem sabiam o que fazer com o dinheiro, acabou distribuindo muito do lucro para os acionistas, e a Bradespar lucrou muito com isso, acabou distribuindo um dividendo aí de R$11,27, que deu um dividendo aí de 50%. Quem não queria receber um dividendo desse? Mas a gente tem que parar e pensar, nunca entre em uma empresa só para receber dividendos. Por quê? Aqui, nessa época aqui, ninguém queria Bradespar, pessoal. 2014, 2015, por quê? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Na época com minério de ferro, esse aqui é o gráfico de minério de ferro, desde o ano aí de 2008, tá? A gente ficou com minério de ferro nessa região aqui durante anos, de 2014 até 2018, minério de ferro começou a andar no finalzinho do ano de 2019. E aqui, meu amigo, nesse período aqui, que foi a época das vacas magras, todo mundo falava que isso aqui não prestava, Vale não prestava, que ia quebrar, ver acidente de Mariana, ver acidente de Brumadinho, mas o minério de ferro continuou lá em patamares de R$50. Então, Bradespar e Vale, ninguém queria nem de graça na Bolsa, tá? Hoje está aí, todo mundo quer, né? Que agora está dando lucro. Ninguém acreditava na empresa e agora todo mundo acredita, né? Então, aqui foi o melhor ponto de compra, tá? Quem comprou aqui está provavelmente com essas ações aí de graça. Hoje, se você for comprar Vale ou Bradespar, tá? A Bradespar tem um desconto em relação à Vale, tá? Um desconto de hold normal, a gente vê isso em Itaú e Itaúsa, tá? Então, aí tem esse desconto grande, principalmente para quem tem interesse de comprar ações da Vale. Eu, por exemplo, eu não tenho ainda ações do Bradespar, pretendo ter, tá? Talvez abaixo de R$20 ali eu já me interesso bastante por ações do Bradespar e eu vou mostrar o motivo para vocês depois no finalzinho do vídeo, tá? Então, hoje é uma das melhores ações que tem na Bolsa quando a gente olha aqui o histórico do PL da companhia, tá? Hoje o PL dela é de duas vezes, tá? O que isso significa se você comprar hoje essa ação em dois anos se o controlador resolver distribuir 100% do lucro você tem aí o seu investimento de volta, tá? Então, realmente está muito barato quando a gente olha por esses parâmetros lembrando que tudo pode mudar, tudo depende do minério de ferro, tá? Tudo depende da China que é o maior comprador de minério de ferro hoje da Vale, tá? Então, Bradespar é a Vale, só que você compra a Vale com desconto Teve um fato muito interessante que no ano de 2021 também a Bradespar, ela conseguiu, né? Esse pessoal é muito, tem pessoas ótimas tocando essas empresas contadores aí que entendem de receita tributária, essas coisas e eles resolveram bonificar os acionistas de Bradespar com ações da Vale Pra quê? Pra eles terem um desconto lá no imposto de renda, tá? Pra eles pagarem menos imposto então eles acabaram distribuindo ações da Vale para acionistas, tá? O lucro da empresa hoje está aí nos 5 bilhões de reais 940 milhões de reais, quase 6 bi, tá? É uma empresa que não tem um histórico grande de prejuízos, tá? Tem prejuízo aqui no ano de 2015, tá? E no ano aí de 2019 que foi aí o acidente lá em Brumadinho, tá? Então foi uma empresa que teve aí, perdeu também com aquele acidente de Brumadinho O prejuízo dela na época foi de 403 milhões de reais Já em 2015 o prejuízo aí foi de 2 bilhões e 500 milhões de reais, tá? Então foi o prejuízo recorde que ela deu aqui Então é uma empresa que tem um histórico grande de lucro, tá? Quando dá lucro, dá uma porrada de lucro E às vezes tem essa estagnação aqui Que você que está entrando hoje Pode ter que concordar que nos próximos anos Talvez o lucro fique aí estagnado E a empresa paga pouco dividendo, tá? Quando a gente distribui o lucro Que a empresa dá pelo número de ações Hoje a gente tem um lucro por ação de 15 reais e 11 centavos, né? Valor patrimonial Vocês lembram que eu falei que abaixo dos 20 reais eu começaria a dar uma olhadinha Com carinho para a empresa? Então, porque ela tem um valor patrimonial hoje de 19 reais e 93 centavos, tá? Aí que está o pulo do gato As ações preferenciais hoje Ela tem aí Um real É negociado 1,53 vezes o seu valor patrimonial Ou seja, se você está comprando hoje Você está pagando uma vez e meia o valor patrimonial, tá? Já as ações ordinárias, tá? Que te dão uma proteção de 100% de tag alone Elas são mais baratas Hoje, quem está comprando as ordinárias hoje Está pagando 1,33 do seu valor patrimonial, tá? Ou seja, está pagando aí com desconto em relação às ações preferenciais Então, a gente tem que olhar para esse modelo A média de distribuição dos lucros da empresa Ela tem uma média aqui de distribuição Nos últimos 4 anos, tá? De 49% Ou seja, se a empresa Ela recebe hoje da Vale 10 reais de dividendos Ela lucrou 10 reais de dividendos Ela vai repassar para o acionista de Bradespar 4,90 reais Então, é muito bom É um negócio bom Mas é um negócio que a gente tem que saber a hora Para a gente não queimar, tá? Hoje, a empresa tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa De 842 milhões de reais Provavelmente, esse caixa vai virar aí dividendos, tá? Que é uma empresa que eu acho que não vai fazer investimentos aí Ao longo do tempo O patrimônio, tá? Cresceu muito de 2008 até 2012 De 2012 até que 2020 ficou estagnado Agora caiu, caiu bastante, tá? Deve ser aí pela distribuição de ações, tá? Que eles fizeram aí Tiraram ações da companhia e passaram para os acionistas Então, isso aí foi aí Meio que uma jogada, tá? Então, o patrimônio acabou caindo aí Em relação a anos anteriores Quando a gente dá uma olhada No quadro acionário da empresa A gente vê aqui o fundo Cidade de Deus Que é um fundo muito conhecido A Fundação Bradesco, né? Que é um dos controladores E aqui a gente vê um fundo muito conhecido, né? Que é o fundo Geração Elipar Que tem aí 5% das ações preferenciais E 3% das ações ordinárias, né? Que é aí O senhor Lírio Parisotto Muito conhecido aqui no mercado Da Bolsa Brasileira Pessoal, o vídeo de hoje é só esse, tá? Eu gosto muito da empresa Eu gosto muito do setor É um setor cíclico Não é um setor que tem uma previsibilidade de caixa Mas são boas empresas, tá? Empresas aí Que tá no mercado há anos Então, eu vou colocar aqui em observação Com o intuito da gente estudar Essa belezinha aí no futuro, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse Chegamos aqui no final A próxima ação que a gente vai analisar aí também É uma joiazinha, tá? É uma ação que promete aí Ter uma expectativa boa de crescimento Para os próximos anos, tá? Que é a BRBI11, tá? Então a gente vai falar sobre ela aqui no canal Galerinha, o vídeo de hoje é só esse Um grande abraço a todos E até a próxima Não esquece de deixar o like